um feliz deserto é bom aqui não é deserto é só se era deserto de gente né que não há algum tempo atrás não morava ninguém alexandre xr e 300 estamos aqui na no estado de alagoas a nossa saga de vídeos cara é eu não me sinto obrigado a só postar vídeos fenomenais aqueles vídeos top que uau nossa que vídeo não é principalmente aliás inicialmente a intenção era era colocar vídeos do dia a dia aí sim é que ia ser vídeo até mais hora mas aí eu tô fazendo mais vídeo de passeios vídeos de quase dia a dia né no trânsito na estrada e para o trabalho para a universidade de passeios e é assim que eu gosto tem gente que gosta eu sei que não é muita gente e até a a visibilidade quando é vídeos assim de passeio de rotina é bem pequena só numa ordem de 50 a 100 visualizações assim a curto prazo né mas a gente gosta de fazer o que a gente gosta de filmar o dia a dia nossos passeios às vezes eu tô assim em casa e sinto saudade de de alguns locais que eu já visitei aí vou lá assisto o vídeo e aí eu quero conhecer um lugar que eu nem visitei eu vou nos canais dos colegas se os colegas não tem aí pesquiso lá no youtube acabo descobrindo novos novos colegas motociclistas que passaram naqueles lugares que eu estava procurando e assim vai pra fazer um canal que bombe e você passa aquele aquele negócio diferentão tal tem uma produção legal aí é só se eu fosse me dedicar 100% exclusivamente para o youtube que não é o caso né eu tenho o meu trabalho e não tem como eu me dedicar mais do que eu já me dedico ao canal do youtube tem a minha limitação de tempo estamos aqui em trezentos e noventa e nove quilômetros rodando a manopla da veste como é original ela é fininha aí dói um pouco aqui o punho eu cheguei a usar na xr é uma manopla mais grossa diâmetro maior aí era mais confortável nas viagens as viagens show de bola meu velho show da bola oi 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 Vamos lá. O cara fez uma cerca só de garrafa pet. Tá vendo aí? Quatrocentos e um quilômetros. Pontal do Pé. Pensei que ia entrar ali, eu acho que ele vai passar a frente pra... Ah, acho que a gente deve ir lá pra Piaçabuçu. Tem que ter que pegar a chave lá. E já aproveitar e almoçar, né? Almoçar lá em Piaçabuçu. Olha que espaço grande. Não sei o que, um shopping aqui? Não, acho que é uma praça, né? Será? Ou é condomínio? É um condomínio, muito forte assim, de ruas. Cara de condomínio. Desenvolvimento chegando e a paisagem se transformando. Se você estiver de moto e olhando assim as paisagens ou alguma coisa, lembre-se que é um olho no padre e olho na missa, viu? Você não pode tirar a atenção da estrada, pelo mínimo tempo que seja, é perigoso. Então você tem que estar sempre atento. Às vezes eu estou direcionando a câmera pra minha cabeça, né? Junto com a câmera, lógico. Pra alguma imagem. Mas eu direciono meu olho pra frente. Eu fico olhando meio de lado, né? Pra permitir que vocês vejam a paisagem, ou algum monumento. Mas eu continuo olhando a estrada. O Brasil mesmo, de norte a sul, tem um litoral lindo. Conheci lá o litoral da Paraíba. Lindo, 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 lindo. Top! Aquele abraço pra Denilson e Edson. O litoral de Pernambuco também, show de bola. Você tem Igarassu. Aí você tem lá Itamaracá. Você tem Praia da Conceição, lá em Paulista. Você tem as praias de Olinda, no Janga. Você tem a Praia de Boa Viagem, Candeias, Iedade. Tudo isso em Pernambuco. Você tem o Paiva, né? A Praia do Paiva. Aí vai, Suap. Calhetas. A Praia é top. Aí você vem pra Lagoas, aí tem Maragogi. Praia do Antunes. Barra de São Miguel. Praia do Bunga. Cada uma é melhor que a outra, velho. O Brasil todo é top. Lá no Sul também tem a Praia de Santos. Entre outras. Na Bahia. Tem Sawipe, né? Lá na Bahia também. Pretendo passar lá ainda. Se possível, ainda é com essa moto. XRE já foi, então vai ser com essa agora. Aqui é inclinar um pouquinho a moto, porque senão o pneu vai ficar quadradão. Como se isso aqui resolvesse. Dez minutinhos de vídeo. Agradeço por sua presença. E até amanhã, se Deus quiser. Valeu! E até amanhã. E até amanhã. E vai.